Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem, só porque eu comecei a gravar aqui, também começou a chover lá fora, então não repare esse barulho não, tá ok? Hoje eu vou mostrar pra você como baixar vídeos do Pluto TV, seja ele um filme ou uma série. Só lembrando que pirataria é crime, você pode baixar o vídeo para assistir de modo offline, mas você não pode compartilhar esse conteúdo. Para fazer isso, vamos ao StreamFab, um programa que eu já estou cansado de falar aqui no canal. Ele é espetacular e é o melhor da categoria para esse serviço, para fazer download de stream. Lembrando também que o StreamFab é um programa caríssimo para nós brasileiros. Ele é vendido a dólar e exclusivamente via cartão de crédito. Você não tem outra opção de comprar, não tem uma conversão de moeda. Recado dado, então bora para o vídeo. Para baixar do Pluto TV, você tem duas opções. A primeira e mais simples é você clicar aqui no Serviços VIP, localizando aqui o Pluto TV, Entre, em Onderman, já vai estar marcada essa opção se você entrar diretamente no programa. Então já vai facilitar bastante. Aí você procura o seu conteúdo. Eu vou clicar aqui em Série, vou baixar uma aqui de forma aleatória. Eu vou baixar aqui MacGyver. Lembrando, para teste é apenas que eu estou baixando isso aqui. Quando o programa terminar de analisar, ele vai te dar aqui todas as temporadas disponíveis. Você pode marcar todas. Está vendo? 138 de 188 selecionados. Aqui você pode escolher a resolução. Também é qualidade, obviamente. Áudio no Pluto TV, você só tem a opção de dublado. Ou se tiver em inglês, somente em inglês. Às vezes aparece a opção legenda aqui. Nesse caso não apareceu. Você pode aqui adicionar a fila ou baixar imediatamente. O outro método é bem parecido. Você vai clicar aqui sob demanda. Lembrando, ele não baixa conteúdo ao vivo. E vai escolher aqui a categoria. Quando você clicar aqui para assistir a série, você vai copiar esse link aqui em cima. Lembrando, pelo navegador. Ao fazer isso, o programa já vai identificar que você copiou o link do Pluto TV. Clique em baixar. Ele não vai começar a baixar de imediato. Ele vai fazer análise primeiro para ver sobre episódios, legendas, dublagens. Aqui, o procedimento é o mesmo. Vai selecionar qual temporada você quer. Se for todas, marque aqui em cima. Dublagem. Provavelmente não vai ter outra. Resolução. Você pode escolher aqui de sua preferência. E clicar ou em baixar ou adicionar para a fila. Lembrando que o Stream Fab, como já informado no início do vídeo, ele é um programa muito caro para nós brasileiros. Então, fiquem cientes disso. Ao baixar no site oficial, você tem três vídeos grátis de cada streaming. Então, se você não quiser pagar, você pode baixar, por exemplo, três vídeos do Max, três vídeos Amazon, Netflix, três vídeos de cada desse aqui. Depois o programa vai pedir para você comprar. Então, o vídeo foi esse. Espero que tenha gostado. Valeu, tchau, benção e fui. Tchau, benção e fui. Obrigado.